Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos continuando aqui a nossa terça-feira com vocês, vamos falar agora então do Regan Grimes, que atualizou o físico aqui, faltando aí 5 meses e pouco para o Olimpia, 290 libras, faltando 24 semanas para o Mr. Olimpia, 290 libras equivalem a 131,5 kg, o homem está em uma casa, está gigante, está redondo, no bom sentido, obviamente, musculatura arredondada, está com linhas abdominais aqui aparentes ainda, então são 132 kg quase, mas se mantendo bem, olha esse monstro muscularzinho aí, nossa senhora, está cheio, está grande o Grimes, o coach dele é o Milos Sarchev, o Urs Kalesinski, põe aqui Mass with Class, massa com classe, realmente, o Grimes é um desses caras aí, que são considerados estéticos, que são considerados caras que não tem tanto volume assim, que precisavam de mais volume, como o Brandão, como o Dauda, e essa galera está toda crescendo aí, todo mundo batendo ali perto do 130, o Dauda com mais de 130, o Grimes 131 e pouquinho, o Brandão ali chegou no 129, mas isso vai bater ali, vai passar um pouco também nesse off-season, vai ser bem interessante de ver o que esses caras vão trazer, esses caras mais estéticos, vão trazer no Olympia, já que eles têm a estética, estão crescendo devagar e teoricamente vão conseguir trazer cada vez mais uma estética, uma linha bonita, porém com cada vez mais volume, 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 vamos ver onde isso vai dar, né? A gente espera que dê em coisa boa. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Gro, com nosso patrocinador, Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein, que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave e dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, giaspromenos.com.br. E não se esquece, usa o meu cupom, cupom CHAIN. Sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. Vamos falar agora aqui do chinês, do Changkeng. Olha só, é muito conhecido no clube brasileiro, o pessoal do Brasil adora o Changkeng, físico excelente, já foi top 5 do Olympia. Teoricamente ia competir no Vancouver Pro daqui, não nesse final de semana, agora no próximo, mas aparentemente ele não vai mais, porque ele não conseguiu visto. E ontem ele postou o seguinte aqui, ó, alguns dizem que desta vez a minha preparação foi tudo uma mentira, foi de brincadeirinha e que eu não consegui o visto intencionalmente. Cara, como que alguém não consegue o visto intencionalmente? Não pediu então, mas de propósito, o cara vai se secar, se preparar à toa, não faz sentido nenhum falar isso. Eu só quero dizer para vocês aí, vão todo mundo se fud... Vocês sabem o quê, né? E o pessoal vai me marcando aqui, ó, o Lucas, obrigado a todo mundo que me marca aí, viu? Alguém aqui faz, aconselha a pedir um visto aí para algum show na Europa. Tem também a possibilidade do Brasil em setembro, né, cara? Pode ser um show super interessante também aí para o Changkeng. Alguém pergunta aqui, ó, o visto foi negado? E alguém também responde, não sei o quão confiável essa informação é. Não, ele ainda está esperando o visto a essa altura. E uma outra postagem que chamou a atenção foi essa comparação aqui do Changkeng à direita, Classic Physique Pro, com o parceiro dele aqui, ó, o Shaopeng da Classic Physique, cara. A gente vê mais um exemplo aqui de um Classic Physique quase tão grande, ou até um pouco maior em alguns ângulos, algumas poses aí, do que um Classic Physique. Onde que os Men's Physique vão parar, hein? Tem muita gente que fala que tinha que ter um limite, que tinha que barrar, que não é certo e crescer em tanto, que a categoria fugiu do que era idealizada. Talvez tenha fugido um pouco, mas para quem está no bodybuilding há pouco mais de tempo, a gente tem aí 10 ou 11 categorias. E se a gente olhar, quase todas elas foram mudando as características ao longo do tempo. Primeiro, porque as atletas vão aparecendo diferentes. Segundo, porque a arbitragem já premiando algumas coisas diferentes que vão puxando algumas tendências. Então, se você ver a figure, como é hoje, como era 6, 7, 8 anos atrás, é bem diferente. A bikini é totalmente diferente. Vocês estão percebendo que a wellness também está mudando umas coisinhas aí. Já está acontecendo uns negócios já um pouco diferentes do que a gente imaginava do que era quando era jogado só no Brasil. Então, acontece. Mas é sempre curioso e interessante acompanhar e ver aí a evolução e como as coisas vão mudando ao longo do tempo. O que vocês acham disso? As categorias deveriam mudar e se adaptar aos atletas com o tempo? Ou elas deveriam se manter justas e fiéis aí às suas raízes para sempre? Comenta aí para mim. O Gudivito se mudou lá de Camboriú e veio para São Paulo para poder produzir mais conteúdo. Ele falou, cara, é aqui que tudo acontece. Já começou a acontecer para ele, né? Já está começando a aparecer em vários vídeos aí, produzindo mais conteúdo. Realmente sendo aproveitado aqui, tanto pelo patrocinador quanto por ele, a sua estrangeira no Brasil. E começando a divulgar. É um cara muito carismático. É um cara que tem aí uma capacidade de produzir bastante coisa interessante. Bastante coisa de conteúdo, tanto em treinamento quanto em entretenimento. E dessa vez aí, o Gudivito comandou um treino do Gudivito com o Superman. E aqui a gente vê o Hood Boy puxando um treino entre os dois. Mas fica a pergunta. Nesse vídeo aqui que saiu no canal do Superman, e saiu o vídeo no canal do Superman e um no do Hood Boy. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo. Nesse vídeo do Superman foram feitos aí exercícios básicos de pressão, né? Um supino inclinado na Smith e esse supino com o Teres. Quem que é mais forte para vocês? Porque tem essa discussãozinha aí, tem esse negocinho, né? Quem é maior, o Superman ou o Gudivito? Mas o lance é, quem é o mais forte? Quem conseguiu fazer mais repetições com o peso final de cada exercício? Já faz sua aposta aí, que a gente vai tirar essa dúvida agora limpo. Começando com o Superman, ó. Super inclinado na Smith, quatro placas de 20 e uma de 10 de cada lado. Então, 90 quilos de cada lado. Não sei se essa máquina aí tem contrapeso ou não, mas pelo menos 180 quilos aí. Vamos ver. Uma repetição. Duas. O Hood Boy tá ajudando um pouquinho ali, será, hein? Três. Tá com a mão ali, eu não sei, hein? Quatro. Tá sofrendo o Superman. Cinco. Ah, essa aí ajudou. Cinco. Seis. Vai mais? Sete. Oito. Ah, essa última aí, nossa senhora, hein? Mas, enfim. Oito repetições aí, algumas com ajuda. Como será que o Gudivito foi nessa série com o mesmo peso? Será que ele fez mais ou menos? O que você fez, Gudivito? Fala pra nós aí. Vamos ver. Ó, começando a série. O Gudivito bem vascularizado, né, cara? Bem cheio. Uma. Duas. E o Hood Boy parece que tá com menos mão na barra ali, hein? Três. Já deu uma. Quatro. Deu uma travadinha ali. O tradutor ajudou. Cinco. O Hood teve que pôr a mão no braço pra ajudar já. Hum... Seis. Sofrida. Não vai sete não, hein, cara? Nem com muita ajuda. Então, primeira fase aqui. Supino, máquina, Smith inclinado. Superman fez oito. Gudivito fez seis. Os dois receberam ajuda ali, mais ou menos, no meio da série até as últimas. Então, dá pra dizer aí, Superman, pequena vantagem nessa. Mas será que a vantagem se mantém quando o assunto é halteres? Ó, halteres de 60 quilos aí, passadinho na mãozinha. Aí tá fácil, hein? Vamos ver, mas vai sair de baixo. Aí... Ah, isso aí... O Hood ajudou a sair a primeira. Vamos ver. Uma. Duas. Três. Quatro. Já ajudou. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos, Superman. Nove. Será que dá mais uma? Cara, o Hoodboy fez um... Aí, dez. Eu não contei a primeira que tava lá, porque o Hoodboy basicamente levantou pra ele ali. Aquela repetição ali, mais da metade, foi feita pelo Hoodboy, quando ele tinha a força pra sair. Vamos ver agora o Gudivito. Vamos colocar lá embaixo também. Alguém vai ajudar ele a levar o peso lá pra cima. Aí, aí. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Tá fácil, hein? Quatro. Ih, vai passar o Superman, eu acho. Cinco. Tá fazendo muito de boa. Seis. Sete. Perdendo a amplitude agora. Oito. Que isso, cara? Nove. Ah! Então, nove repetições aí também, não considerando aquela primeira que eles puseram o peso lá e o Super ajudou a subir. Então, o Superman fez dez. O Hoodivito fez nove. Dá até pra argumentar que foi onze contra dez também, dá pra considerar. Mas uma coisa é certa, cara. Os caras tão bruto demais, forte demais. Superman é um cara muito forte, cara. Se competisse ser muito legal, mas ele não gosta, não quer competir. Legal. Cara, bem interessante esse vídeo aí. Claro que eles não disputaram quem era mais forte. É uma brincadeira que a gente fez aqui. Mas, caso você queira ver o treino completo aí, bem motivacional, com peso pesado, treino intenso, curte lá no canal do Superman, no canal do Hoodboy. Vou deixar o link pra vocês aí. Por enquanto é só. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu, pessoal.